A Semana Baroca, essa baratona baroca, vamos ter o prazer de ouvir esse conjunto da Orquestra Maré do Amanhã, vindo especialmente do Rio de Janeiro, porque a intenção nossa era também que o público jovem do Maranhão e do São Luís possa se identificar também como garotos e garotas que, em situação muito difícil, como a comunidade da Maré atualmente, possam ter esperança, sonho e tentar realizarmos uma orquestra cujo objetivo é ser de profissionalizar. Como quer dizer, não é só o distante, são garotos e garotas que pretendem virar profissional no futuro, e acho que uma iniciativa dessa valia a pena ser apresentada no Maranhão também para dar esperança a nossa garotada, e apesar das situações difíceis, quando ele chamar, poderá, a esperança, de ser a garotada. Obrigado. Portanto, agora eu deixo vocês com a peça musical interpretada pela Orquestra de Cordas Maré do Amanhã, composta por adolescentes de 14 a 16 anos de idade do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Em nome da organização, nós agradecemos a presença de todos e nos encontramos no próximo ano. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.